Amigos internautas, há dois dias do pleito, a eleição para a presidência da República está indefinida. Jair Bolsonaro e Lula da Silva estão tecnicamente empatados neste segundo turno, segundo o Data Folha. Lula bateu no teto, está estacionado nos 49% dos votos válidos desde o primeiro levantamento feito pelo Instituto no segundo turno, no dia 7 de outubro. Bolsonaro, por sua vez, oscilou um ponto para baixo e agora aparece com 44%, prejudicado que foi pela catinga do treslocado aliado Roberto Jefferson, que domingo passado atirou contra agentes da Polícia Federal que foram até sua casa para prendê-lo. Hoje é o derradeiro dia da propaganda eleitoral, do rádio e na TV, e também acontece o último debate, que poderá ser fundamental para conquistar eleitores indecisos. Aliás, por falar em indecisos, uma postagem do ex-deputado Joaquim Eichel nas redes sociais deve ter mexido com a cabeça de meio mundo de gente. Joaquim, que eu considero uma das mentes mais privilegiadas do Maranhão, fez o seguinte questionamento. O que é pior? Falar coisas absurdas e inaceitáveis ou fazer coisas inaceitáveis e absurdas? Sigamos em frente com força e fé!